Esquena, você é petesista lá dentro, sem água, querer proibir meu trabalho. Vai não, viu? Vai não. Na hora que não der pra você, me aviso. E se não der pra mim, eu também sei. Eu vou embora. Eu sei o caminho de casa. Meu GPS é atualizadíssimo. Eu vou pra casa lindo. Lindo! Não estou nem aí pra nacional. Acreditem. Eu tô tão acostumado com o que eu tinha, tô tão feliz com o que eu tenho. Tá bom? Vamos trabalhar? Não se metam no meu não, porque eu não se meto no seu não. Vamos agora, senhoras e senhores, mostrar um pouquinho, porque lamentavelmente a qualidade dos vídeos que nos mandaram não é aquela coisa. E o áudio também não ajuda. Vou chamar o primeiro vídeo e a gente vai comentar em seguida. Pode ser assim, Elis? Pode ser dessa forma? Por favor, primeiro vídeo. Salvador, Bahia! Eu peço que a empresa, a empresa inteira, filma isso aí. Isso é abuso de poder, abuso de autoridade. Eu peço uma vaia pra polícia militar na Bahia. Agressores, agressores. Vem me bater aqui em cima, seu c******. O nome desse cantor, Igor Canário. Eu vou pedir pra reprisar o vídeo. Tá com legenda, porque o som do trio elétrico, ele realmente, ele complica pra captação. Tem legenda. Leiam, acompanham que o cantor Igor Canário, lá de Salvador, Bahia, puxando o seu bloco de baloqueiro, fez com a polícia militar. Por favor. Eu peço com a empresa, a empresa inteira, filma isso aí. Isso é abuso de poder, abuso de autoridade. Eu peço uma vaia pra polícia militar na Bahia. Agressores, agressores. Vem me bater aqui em cima, seu c******. Igor Canário. Ele já foi vereador e agora é deputado federal pela Bahia. Igor Canário já foi preso três vezes por tráfico e uso de entorpecente. De maconha. Igor Canário foi preso saindo do ensaio. Ele é a banda dele. Cheio de maconha. A segunda vez ele disse que o fã jogou um pacote de maconha pra ele em cima do trio elétrico e ele levou como souvenir, lembrança do jogo. E a polícia pegou. Igor Canário. Se você não conhece, você não tá perdendo de nada. Ele tem uma folha de maconha tatuada no pescoço. E se diz representante do povo lá em Brasília. Quem é que vota? Pessoas inocentes. Eu não culpo os eleitores dele. São pessoas despreparadas. Pessoas que não têm pra onde ir. É onde o Estado faz falta. Na favela. Onde o Estado faz falta. Não tem médico. O cara vai dar o dinheirinho. Resolveu. O remédio. O exame. Esse cara tá eleito. Botijão de gás acabou. Corre ele na cara do Igor. O assessor do Igor. Botijão de gás. O troco é pra comprar de carne. E assim vai. E as pessoas têm ele como o rei do gueto. Maloqueiro. Ele mesmo se intitula de maloqueiro. Ele se intitula de maloqueiro. A que ponto chegamos, hein Brasil? A que ponto chegamos? O cara chamar. Atiçar o povo contra a polícia, rapaz. Ele diz. Ele diz. Vem me bater aqui. Bando de bunda mole. Ele atiça. Autoridade. Não foro privilegiado. Não foro privilegiado. Um sujeito desse com foro privilegiado. Só nesse país. Tá na hora ou não tá? Não tá na hora já? Passou. Passou. Não é a primeira vez que ele faz isso não, tá? E aí tem um vídeo que ele diz. Se eu morrer, quem me matou foi a polícia militar. Tu é tão besta. Tão otário. Que tão dizendo um negócio desse. Tu já pensou ter o teu inimigo aí, tá? Teu um tiro. Só pra salvar pra polícia militar. E sai isento. Tu é tão burro. Que foi de sua merda dessa. Tem outro vídeo dele? Vamos ver. Esse é Igor Canário. Soca aí. Tupar. Ele tá se sentindo tupar. Olha, se acontecer uma coisa comigo, se me matar, que é a polícia militar. Tu tem a sorte. Tô abraçado. Tira esse negócio. Tira esse. Desgraça do inferno.